Os judeus do mundo todos estiveram sempre em constante imigração. Diversos lugares do mundo, em diversas situações, receberam os judeus em sua herança cultural. E o norte do Parará não poderia ser diferente. Cerca de 80 famílias que, devido às perseguições e sofrimentos de cunho racista, tiveram que fugir de solo alemão. E foi então que, há mais ou menos 80 anos, lá no comecinho da década de 1930, chegaram em solo norte paranaense as primeiras famílias judaicas. Mesmo em 80 anos de vida judaica no norte do Paraná, nunca houve, de fato, uma organização judaica. Com uma sinagoga, o reavivamento e a estruturação de todas essas coisas seriam então apenas um sonho. Foi então que, no início do ano de 2014, sob a presidência de Charton Bajel Schneider, foi dado início ao grande sonho de instalação da primeira comunidade judaica organizada em solo norte paranaense. A congregação israelita de Londrina, há dois anos, vem trazendo à comunidade judaica do norte do Paraná uma congregação progressista, com uma visão de um judaísmo acessível que possa integrar a todos. de uma forma muito acessível, de uma forma muito dinâmica e trazendo tudo aquilo que, há muito tempo, veio sendo esquecido na nossa região. Com um foco muito forte no Tikkun Olan, na ratificação do mundo, a congregação israelita de Londrina não só ajuda a sua própria comunidade, aos judeus, mas também a comunidade londrinense, através de serviços e assistência social. Nós apoiamos algumas organizações para que nós possamos trazer um pouquinho de alento à comunidade. Os nossos serviços, as nossas interações, têm sido muito ativas. Nesses dois anos, já trouxemos dois congressos internacionais para a cidade, com palestrantes de vários países, como Estados Unidos, México, Colômbia, Argentina, Espanha, Israel. Pessoas de grande renome, que trouxeram muito conhecimento para todos aqueles que tiveram o privilégio de estar presentes. Nós já realizamos casamentos, par mitzvahs, e com isso nós estamos resgatando e trazendo uma forma de vida judaica a todos aqueles que, durante muito tempo, estiveram distantes por causas adversas, mas que hoje podem ter, dentro da congregação israelita de Londrina, um lugar que possam se apoiar para levar uma vida judaica plena e, com toda a sua família, ter realmente onde viver um judaísmo acessível. Em 9 de maio de 2015, foi oficialmente inaugurada a Sinagoga de Londrina. A Sinagoga leva o nome Beit Hillel Ben-Aharon, uma singela homenagem. A Sinagoga de Londrina apresenta um serviço religioso diferenciado, com transmissão dos serviços religiosos ao vivo, em tempo real, possibilitando, assim, que judeus não só de Londrina, mas também judeus de outras partes do Brasil e do mundo possam estar inseridos em nossas celebrações. Eu tenho o privilégio de ser o Rabino, que dá suporte religioso e educacional para a comunidade israelita de Londrina, que agora está comemorando seu segundo aniversário. A Sinagoga dessa comunidade leva o nome do meu pai, que foi uma homenagem feita pela família Bajo Schneider a mim. Nesses dois anos, já realizamos muitos projetos, e tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Parabéns a todos que fazem parte desse projeto e que ajudaram a fazê-lo uma realidade. E os projetos não param por aqui. Os primeiros passos foram dados. Já temos um centro cultural. Temos a nossa própria Sinagoga e, em breve, estaremos na busca de novos horizontes. Tudo para que a comunidade judaica viva de forma mais confortável no seu judaísmo. Legenda Adriana Zanotto